No começo a gente ficava assim, né, meio coração doendo, porque você tem que trazer de manhã, às vezes tá muito frio. Ah, só tenho lembranças boas. Eu comecei aqui do lado, no lar infantil, eu entrei aos seis meses de idade. E a gente veio notando que ela gosta de vir. Então ela fala, filha, vamos pra escola, então ela já vem de manhã no carro. Se fosse uma coisa que fosse ruim, ela não ia gostar, né, então... Eu saí da creche, vim pro Recanto Santa Mônica, eu entrei aqui com seis anos, saí aos 15. Depois eu fiquei um tempo fora e como eu frequentava muito, vinha visitar, ver as pessoas, ajudava no trabalho dos educadores, quando eles precisavam, eu fui chamada pra ser educando. Aqui eu fiquei um ano e alguns meses dando aula de arte. Pra mim tá sendo bom eu encontrar, deixar ela aqui, pra mim poder trabalhar. Ela gosta da creche. Aí eu fiquei um tempo fora, depois eu encontrei uma das educadoras e ela comentou. Aí outro dia eu vim aqui fazer uma visita, aí a gerente chamou pra eu ser aprendiz. A creche é isso, ela tem as atividades, as brincadeiras, né, porque respeita a idade da criança, né. Não adianta vir pra cá, querer fazer continha, eles têm que brincar, eles têm que desenvolver atividades, entendeu. É um ótimo jeito que eles trabalham aqui, o jeito de se organizar. Ah, minha vida inteira foi na Asa, ela me chamou, eu aceitei e tô aqui até hoje. Muito grátis, eu gosto muito do que eu faço. Ai, aqui, nossa, é muito bom.